Boas, autoriza a bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Já domina. Passe errado. O time do Botafogo. Camisa 94. Sai para a entrada do jogo. Talvez Henrique Ganso. Mais uma bola longa. Camisa 19. Público presente na barriga de hoje. 81.007 espectadores. A sua característica, a sua escola. Recebeu em profundidade. Vai dominando. Entrega na esquerda. É um pouco cruzamento.